Olá amigos do YouTube, bom pra vocês um vídeo convidado sobre o game Angry Birds 2, recém-lançado gratuitamente aí pra Android e iOS. Esse que é a primeira sequência oficial aí, né, do primeiro Angry Birds. Aqueles outros lá que a gente teve, o Star Wars, o Bad Pigs, por exemplo, eles não eram sequências do Angry Birds segundo a Rovio. Esse sim, ela tá aí acrescentando coisas realmente novas àquela mecânica normal que a gente tem do jogo, de ter o estilingue e eliminar os porquinhos. Eu vou começar aqui a partir da quinta fase com vocês, eu já tô um pouquinho mais à frente, mas aqui mais ou menos o tutorial já começou a ficar mais interessante, né, as coisas ficarem mais complexas pra vocês estarem conferindo o que tem de novidade no jogo. Primeiramente vocês podem ver que o gráfico tá muito bonito, tá muito legal mesmo, olha só que bacana, deu ali até um pouco de relâmpago. A gente tem vários pássaros que você pode tá alternando entre eles aqui embaixo, além disso você tem uma troca de partes do cenário, vocês vão poder reparar isso daqui a pouquinho. Deixa eu só acertar isso aqui, eu vou acertar esse carrinho, tocar aqui pra usar o poder do Chucky, né, que é o passarinho vermelho. Usando o poder dele ele dá um impulso maior ali, ele dá uma empurrada nas construções que estão na frente dele. E agora a gente vai pra próxima parte do cenário, eu fiz perfeito ali agora, e quando você consegue fazer uma pontuação ótima com apenas um pássaro, uma jogada, você ganha mais um pássaro pra tá usando. Aqui a gente tem um elemento novo também nos Angry Birds normais, né, que você tem um boss, ele é realmente um boss, é diferente dos outros jogos, que às vezes tinha um porquinho mais gigante, mais forte lá, mas esse aqui, ele tem barrinha de vida lá em cima, alguns, pelo que eu tava vendo, vão ter uma espécie de defesa e tal, mas vamos lá então utilizar esse aqui. Vamos colocar o Chucky novamente, vamos usar ele aqui, e outra coisa muito bacana, vocês podem ver lá no canto superior esquerdo da tela, tem as reações, tanto do meu passarinho, quanto do porco ali, que eu vou tentar acertar. Esse boss aqui é o primeiro do jogo, então a dificuldade de tá derrotando ele não é muito alta. Outra coisa bacana que vocês podem ver é que o gráfico tá muito melhorado em relação aos Angry Birds anteriores, aos Angry Birds que a gente tinha aí da série principal mesmo, né. E olha só, não consegui eliminar ele, vamos ver se eu consigo agora aqui com o Chucky. E eu tenho a maioria dos passarinhos, desses mais conhecidos, né, do Angry Birds em bonequinhos. Vocês podem estar vendo aqui atrás do meu iPhone eu tenho um porquinho, né, esse foi presente da minha namorada, ele é um porquinho de guardar dinheiro mesmo, guardar moedas. Mas eu tenho também o Chucky, eu tenho o Red Bird, e também tem um outro porquinho diferente desse aqui, que esse aqui tem um capacetezinho, mas não vai dar pra vocês estarem conferindo agora. O game tem conexão com o Facebook também, como vocês podem ver. Olha que bacana, ele tem toda aquela animação também, a Rovio tem se especializado cada vez mais em trabalhar mais em animação. Tem um canal, que agora eu não lembro, da TV fechada, que exibe inclusive desenho aí do Angry Birds. Vamos jogar o nível 6 agora, o jogo roda muito bem, ele não é tão pesado também, ele ocupa aí uns 200 e pouquinhos megas, pelo menos agora, inicialmente, né. Claro que com o passar do tempo ele deve ir aumentando conforme ele receber mais fases, mas no momento ele está utilizando isso do armazenamento. Então aqui num cenário diferente, vocês podem ver que antes estava uma chuva bem pesada, agora parece que já está ficando mais claro, né, o tempo. Tem até um arco-íris de fundo bem legal, né. Vocês podem ver que eu posso trocar aqui também de pássaro, como eu havia falado para vocês antes, então tem toda essa dinâmica e você escolher qual que é o mais adequado para aquele momento. Olha que legal, eu aqui mirando lá na frente, o meu pássaro olhando para cima, tem uns porquinhos dormindo lá, tem alguns que já estão preocupados. Mas vamos lá, usar o poder do Chuck, é muito importante você utilizar o poder do pássaro, não apenas estar jogando ele, tá. Uma recomendação minha aí para vocês, use o poder de cada um na hora que você achar necessário, mas não esqueça de usar. E tem um botãozinho aqui embaixo para acelerar também, sabe quando você no Angry Birds tinha que ficar esperando, às vezes, acontecer as coisas. Por exemplo, você tinha que ficar esperando as coisinhas ficarem destruindo, porque você já jogou o pássaro e o game demorava para terminar. Agora, depois que você joga o pássaro, tem um botãozinho de acelerar aqui o gameplay. Opa, deixa eu ver, eu não sei se esse aqui é o mais adequado de estar jogando. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, deixa eu ver, tem essa navezinha ali. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu acho que esse aqui é uma boa pedida mesmo, mas eu ainda vou usar o Chuck, que o Chuck tem mais velocidade. Então, ele eu vou acertar aquela TNT que tem lá na frente, bacana, conseguir causar uma explosão forte. Eu gostei muito do game, tá, ele me surpreendeu, ele inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia que o jogo saiu, e eu já joguei várias fases, o jogo está batendo recordes aí, ele já teve mais de um milhão de downloads em 12 horas que ele foi lançado, tá. Então, a Rovio já está comemorando que o jogo está sendo um sucesso inicial. Outra coisinha bacana que o game está tendo de início é esse negócio aqui de pássaro pioneiro. Se você estiver entre as pessoas que estão jogando o jogo nas primeiras duas semanas, na verdade, né, do jogo, se você completar o primeiro capítulo em duas semanas aqui, nas primeiras duas semanas iniciais do jogo que ele foi lançado, você ganha uma recompensa, que é joias grátis, avatar exclusivo e mais algumas coisinhas. E o primeiro capítulo consiste aí em 15 fases, e eu já estou na décima fase. Então, cara, eu vou completar e vou ganhar algum bônus aí. Mas, claro, você estando vendo esse vídeo aqui mais na frente aí no futuro, né, você não vai poder estar conseguindo isso aqui. Isso aqui é só para quem baixou o jogo logo que ele saiu mesmo. A gente tem quantidade de vidas aqui em cima, então o jogo tem essas limitações. Mas uma coisa muito bacana que você tem, bom, não vai aparecer aqui agora, né, mas você tem essas diamantes para comprar, mas o jogo também oferece aquela opção de você assistir aí a anúncios para estar ganhando moedas do jogo, para estar ganhando alguns auxílios. Isso é bacana, é uma novidade que eu ainda não tinha visto aí na franquia Angry Birds. Vamos então para mais uma fase. Olha só, já mudou bastante de novo aqui o cenário. Eu tenho três pássaros para estar escolhendo. Nesse início aqui eu só tenho esses três mesmo, mas vamos lá dar uma olhada o que eu vou fazer. Vou usar esse azulzinho, porque ele é mais ágil contra vidro. Tem vidro lá na frente. A trilha sonora do jogo também está fenomenal, galera. Mas isso já é de costume da Rovio, ela faz trilhas sonoras muito boas. Ela sempre se inspira naquele tema original do Angry Birds, né? Mas ela dá uma remixada, cria estilos diferentes com aquela música que a gente já conhece clássica da franquia. Ai caramba, eu achei que eu ia conseguir eliminar aqueles porquinhos lá atrás, mas não consegui. Olha só, ganhei mais um passarinho, como vocês puderam ver, pois eu atingi uma meta ali de pontuação. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou jogar esse aqui bem para cima. Quando ele estiver caindo, eu vou usar o poder dele. Beleza! Viu? Como eu falei para vocês, é muito importante você estar utilizando o poder de cada pássaro. Beleza! Show de bola! Vamos então para mais uma fase. Eu quero mostrar bastante do game, claro, para vocês. Estarem conferindo, ver que realmente vale a pena, tá? Se você ainda não baixou esse jogo aqui, você curtia Angry Birds antigamente, talvez você pode ter pensado que com o passar do tempo se tornou enjoativo. Cara, pega esse jogo. Ele pode parecer mais do mesmo. Você estando olhando aqui, nossa, Marcelo, mas é o mesmo estilinguezinho, é o mesmo estilo de jogabilidade? Cara, é e não é, porque o jogo tem aquela mesma essência, o mesmo jeitão do Angry Birds original, mas você sente que as coisas estão fluindo de uma maneira diferente. Você tem cenários mais criativos, gráficos melhores, mais dinâmica, porque você pode estar trocando de pássaro, várias outras coisas. A trilha sonora renovada também, tá tudo muito legal, tá? Eu recomendo. Não é mais do mesmo, eu posso garantir isso para vocês. Estou surpreendido pelo jogo, pretendo continuar com ele instalado aqui no meu iPhone por um bom tempo. Nossa, cara, eu devia ter utilizado ali o Chuck. Mas beleza, vamos tentar usar ele, ver se eu consigo acertar ali aquela dinamite. Consegui. Vamos ver, tomara que eu consiga passar de fase e consegui, show de bola. E se gostou desse vídeo aqui, não esquece de apoiar deixando o seu gostei, tá? É muito importante para apoiar o trabalho do canal. Agradeço muito se você deixar o seu gostei. Quer ajudar mais ainda? Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, tá? Seus amigos conferirem também aqui o Angry Birds 2. Se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não está inscrito no canal, não perde tempo de se inscrever aí, pois todo dia tem vídeo novo. Vamos para a nona fase do game aqui, que eu já completei, mas vou fazer em vídeo com vocês também. Lembrando que o meu Twitter e o meu Instagram estão na descrição do vídeo, tá? Não esquece de me acompanhar por lá. E comenta se você pegou esse Angry Birds aqui e em que aparelho você está jogando, tá? Eu gostaria de saber se ele está rodando na maioria dos aparelhos de boa, tá? Principalmente Android, né? No caso do iOS, eu acredito que ele deve rodar em praticamente todos os iPhones. Ah, eu estava olhando, verdade. Agora que eu lembrei, lá na loja fala que ele requer o iOS 7. Então ele deve rodar a partir do iPhone 4 tranquilamente. Mas eu gostaria de saber no Android, que aparelho você está jogando o game e se ele está rodando bem, tá? Porque essa era uma característica do Angry Birds tradicional também. Os Angry Birds eram acessíveis para todo mundo. Era um jogo que era leve, né? Para qualquer um estar jogando. Esse aqui está com o gráfico bem melhorado, mais coisa em movimento no cenário. Então eu gostaria de saber se a galera aí com o Android está jogando de boa nos aparelhos aí mais de entrada. Então deixa no campo dos comentários qual aparelho você está jogando nesse Angry Birds e se o jogo está rodando bem. Ai caramba, vai. Tomara que eu consiga. Show de bola. Olha só, vou dar uma acelerada aqui. Vocês viram? Fica passando esse efeito ali na tela. E acelera o gameplay. Não precisa ficar esperando as coisas irem destruindo. Pois bem galera, mas era isso que eu tinha mostrado aqui para vocês do Angry Birds 2. Recomendo o jogo, tá? Muito bom mesmo. Isso aí galera, agora sim eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!